Equipes da limpeza das áreas públicas de Pato Branco seguem um cronograma já estabelecido. No entanto, de acordo com o diretor do departamento, uma reorganização na pasta teve que ser feita para poder atender toda a demanda da cidade. O que a gente fez, não primeiro pensou, nós teríamos que atacar em bloco, em sistemas de mutirões, e a partir daí, pensando e planejando como é que no futuro a gente estaria minimizando esse tipo de problema, diminuindo esse fluxo de trabalho, claro, porque você tem uma questão legal para fazer, tem um horário semanal para fazer, para cumprir e para atender todo mundo. Então a gente dividiu as equipes, elas se tornaram multifuncionais. O trabalho de limpeza pública nunca termina. Alternando equipes entre centro e bairros, sempre há o que ser feito. Por isso o diretor faz um apelo aos moradores. Eu sempre digo que limpeza pública é enxugar gelo. Você vai retirar o lixo hoje e amanhã ele vai e está posto de novo. E a nossa obrigação é retirar esse lixo. Agora o que a gente precisa, a gente clama para a população, é o fator de que nos ajudem. Vamos minimizar isso da melhor maneira possível. Novas lixeiras foram adquiridas pela Prefeitura de Pato Branco. E em alguns pontos da cidade elas já foram instaladas. Se você observar, ao longo da Tocantins, até o seu final lá, mais propriamente dito, no Pinheiro, chegando no São Francisco, nós mudamos as lixeiras. Era uma lixeira de ferro antiga que tinha e que com o tempo ela se depreciou, estourou embaixo. Então a pessoa punha o lixo, o lixo caía, às vezes colar, cava embaixo. Ela era pequenininha, não acondicionava muito o lixo, entendeu? A pessoa vinha lá do bairro, às vezes, e ia colocando nas lixeiras no longo da Tocantins. Se você for lá hoje, são duas lixeiras, são duplas as lixeiras. São aquelas lixeiras bonitas de plástico. No próximo semestre, deve ser posto em prática novos projetos em relação à limpeza dos espaços públicos de Pato Branco. A gente está pensando em algumas situações, criamos outros projetos que vamos entrar já de imediato, na metade do ano, com eles atendendo os bairros, que são os containers, são 100 containers a mais nos bairros, lá nos bairros, nos extremos da cidade. São os bruques do cadastro único, que é esse bruque de ferro, que o caminhão vem larga, deixa para o morador depositar o seu entulho, e nós recolhemos no outro dia, só pode ficar um dia. Então, desde o dia 4 de janeiro, nós retiramos em média de seis bruques das casas da cidade para levar para o aterro.